Fui a margem no sistema SMB Store, então nesse vídeo eu vou mostrar no online, tá? Então no outro vídeo eu mostrei do offline e agora nesse vídeo eu vou mostrar do online. Então, bem simples também, ó, menu, vou aqui na parte de relatórios, aqui eu entro na parte de vendas, vai abrir essa tela aqui pra mim, com diversos relatórios aqui relacionado, eu vou poder ter duas opções aqui, ó, lucro nas vendas e lucro dos produtos vendidos, tá? Então eu vou clicar aqui nesse primeiro, tá? Lucro aqui nas vendas, posso estar filtrando por vendedor também, posso colocar a data de até aqui, né? Eu vou deixar esse período aqui mesmo que já tem algumas vendas, ó, então ele vai mostrar aqui, ó, venda por venda, os produtos vendidos, o lucro que eu tive aqui em cada venda, se teve alguma devolução, o custo de forma de pagamento, enfim, bem completinho também, aqui no final tem todos os somatórios aqui, todos os totais, tudo certinho, se eu quiser eu posso estar vindo aqui e imprimindo esse relatório também, ó, você está imprimindo ele, então é dessa forma, é bem simples aí, tanto no sistema online quanto no sistema offline.